Devagarinho lá vou, esquece isto, ó Adília, que eu ainda aqui estou. Com respeito a ter polinhos, eu vou-te dizer aqui, também não vou acreditar, nem mentir que eu nunca vi. Mas olhando para ti, eu sou um pouco atelombado, e tenho quase a certeza, que esse bicho está apelado, que esse bicho está apelado, e Silva é o meu nome, mas olha se fôs para o meu lado, bem há de morrer à fome. Ele não sabe o que come, ele não sabe o que come, este pobre desgraçado, até disse que o meu bicho, que deve de estar pelado, mas olha estás enganado, que estão noites tão amenas, tu para o poderes comer, tens que lhe arrancar as penas, tem que lhe arrancar as penas, todo o pinheiro dá pruma, faz arroz de cabidela, mas arranca uma por uma, e agora é para terminar, para terminar a mesminha, um abraço com amor, para as filhas do Caixadinha, para as filhas do Caixadinha, que estão ali no cantinho, outro abraço muito forte, para ti, meu querido preguinho, para ti, meu querido preguinho, que é tu és um homem de fé, e agora vou-me virar, para ti, meu querido Zé, para ti, meu querido Zé, Tenho o coração aos nós, que Deus te tenha no céu, há muitos anos sem nós.